A CIDADE NO BRASIL Se ficasse aqui comigo mais um pouco Eu poderia me esquecer da dor De ser tão só pra ser um sonho Daí então, quem sabe alguém checasse Buscando um sonho em forma de desejo Felicidade então pra nós seria E depois que a tarde nos trouxesse ao luar Se o amor chegasse não resistiria E a madrugada acalentaria E a nossa paz fica Pobres a fica, pois talvez, quem sabe O inesperado faça uma surpresa E tem alguém que queira te escutar E junto a mim queira ficar E junto a mim queira ficar E depois que a tarde nos trouxesse ao luar Se o amor chegasse não resistiria E a madrugada acalentaria E a nossa paz fica E a nossa paz fica Que queira ficar E junto a mim queira ficar E junta a mim queira ficar E aí